539-2017 A sua excelência Lucas Pinheiro Paiva, presidente da Câmara Municipal de Ilhéus Assunto Ofício número 029-2017 Requerimento 016-2017 Vereador César Porto Solicita a manutenção da rodovia BA001, trecho Ilhéus Canavieiras Senhor presidente Acusamos o recebimento do requerimento enviado ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa E informamos que o encaminhamos à Secretaria de Infraestrutura Através do ofício número 025-37-2017 Oportunamente serão remetidas informações quanto ao desdobramento da demanda em questão Atenciosamente a Lisa Cristina Guimarães, secretária particular do governador Será atendido Ofício número 02542-2017 Salvador 7 de março de 2017 A sua excelência o senhor Lucas Pinheiro Paiva, presidente da Câmara Municipal Assunto Ofício número 029-2017 Requerimento 019-2017 Vereador Paulo Carqueja Solicita a construção de unidade escolar entre os bairros Nossa Senhora da Vitória E o novo conjunto habitacional Sorimar 1 e 2, município de Ilhéus Senhor presidente Acusamos o recebimento do requerimento enviado ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa E informamos que a encaminhamos à Secretaria de Educação Através do ofício número 02540-2017 Oportunamente serão remetidas informações quanto aos desdobramentos da demanda em questão Atenciosamente a Lisa Cristina, secretária particular do governador Senhor presidente Foi dada a entrada no protocolo da secretaria As indicações de número 418-419 do vereador Paulo Carqueja 420-421 do vereador Nerval Nascimento Indicação 422 do vereador Aldemir Santos Indicação 423 do vereador Evelásio Valverde Indicações de número 424-427 do vereador Gil Gomes Indicação número 428 do vereador Abraão Oliveira E as indicações de número 429-433 do vereador César Porto Todas as indicações seguem a conformidade do regimento E serão encaminhadas para o devido destino Esse é o expediente, senhor presidente Obrigado, obrigado vereador Macrise Pela ordem, vereador Paulo Carqueja Senhor presidente, boa tarde Boa tarde aos colegas da mesa Os presentes, parte da população presente Eu quero alegrar-me com os ofícios que por hora o nosso secretário está lendo aí Leu, acabou de ler O que demonstra, primeiro, a atenção da governadoria em relação aos requerimentos dessa casa Isso nem sempre, nem sempre é costumais, vereador Macrise Fico satisfeito Mas, sobretudo, fico satisfeito e parabenizo a atuação da mesa Especialmente da primeira secretaria Porque, se a governadoria está respondendo e posicionando-se sobre os requerimentos Desses vereadores É porque a secretaria está cumprindo o seu papel Está fazendo chegar à governadoria os nossos requerimentos Então, deixe registrado o nosso agradecimento e os nossos louvores pelo trabalho Obrigado Passo, das suas palavras, as minhas palavras Pela ordem, senhor presidente Apenas para dizer, Carqueja, vereador Carqueja Que isso é importante para mostrar a importância dos nossos servidores Principalmente os servidores efetivos da casa O servidor Paulo Leal É um servidor que conhece muito bem o trâmite E é o grande responsável por essa organização O suporte a este vereador naquela secretaria Então é importante a gente ressaltar o valor e o trabalho Do funcionário Paulo Leal na casa Obrigado, obrigado, vereador Macris e vereador Paulo Carqueja Declaro aberto o pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos Aberto o pequeno expediente Algum vereador Alguém se inscreve? Não Então, declaro aberto o grande expediente Declaro aberto o grande expediente Também não Então vamos verificar Coro para a ordem do dia Convoco o segundo secretário Para a chamada dos vereadores Vereador Tassísio Vereador Tadeu Muniz Vereador Aldemir Vereador Juarez Vereador Paulo Meioquilo Vereador Nerval Vereador Fabrício Vereador César Porto Vereador Paulo Carqueja Vereador Macris e Ângeli Vereador Gil Gomes Vereador Pastor Matos Presente Espaço aberto para o trabalho da segunda secretaria Projeto de lei número 019-2017 Regulamenta a lei federal de número 12.527 De 18 de novembro de 2011 Que dispõe sobre o acesso à informação Em relação ao estoque de medicamento de distribuição gratuita Do município de Ilhéu e de outras providências Sala das sessões Cano Municipal de Ilhéus 15 de março de 2017 Vereador Aldemir Santos Pela competência encaminharemos para a secretaria responsável Projeto de lei número 020-2017 Dispõe sobre a execução dos serviços de conservação e manutenção Da malha viária da cidade de Ilhéus e de outras providências Sala das sessões Câmara Municipal de Ilhéus 15 de março de 2017 Vereador Aldemir Santos Almeida Pela competência encaminharemos para a secretaria responsável Para a comissão responsável Projeto de lei número 022-2017 Institui o serviço de transporte individual De passageiro denominado mototaxi E o serviço de transporte de mercadorias em motocicletas E motonetes, moto, frete E estabelece regras gerais para a regulamentação desse serviço e de outras providências Sala das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus 22 de março de 2017 Vereador Nerival Nascimento Reis Pela competência encaminharemos para a comissão pertinente Projeto de resolução de número 004-2017 Cria a frente parlamentar pelas parcerias e projetos especiais Sala das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus 14 de março de 2017 Vereador Aldemir Santos Almeida Falta assinar Pela competência encaminharemos para a comissão responsável Projeto de resolução número 005-2017 Concede o título de cidadão ilhense A senhora Thais Boniares Administradora da clínica da dor no município de Ilhéus e de outras providências Sala das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus 21 de março de 2017 Vereador Nerival Nascimento Reis Pela competência encaminharemos a comissão pertinente Requerimento número 087 Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ilhéus O vereador signatário Nos termos do artigo 98, inciso 10 Do regimento interno deste diálogo de ativo Vem respeitosamente a presença de vossa excelência Apresentar o seguinte requerimento Solicito ao presidente dessa igreja da Casa de Lei Com a devida anuência do plenário Que seja encaminhado ao ofício A diretoria regional dos Correios na Bahia Requerendo a reabertura da agência dos Correios No bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus Sala das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus Vereador Gil Gomes Em discussão Eu quero só justificar esse requerimento Uma vez que Aquela área Aquela área A comunidade do Malhado É uma região Vereador Fabrício Bastante populosa E ali existiu uma agência dos Correios Dos Correios Essa agência foi fechada E nós queremos a reabertura dessa agência Para atender toda aquela demanda Inclusive dos Dos feirantes Que é uma parte, vereador Os feirantes Os trabalhadores da Central de Abastecimento Enfim Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Requerimento 086-2017 Excelentíssimo senhor presidente Lucas Pinheiro Paiva O vereador signatário No uso de suas atribuições Garantido pelo inciso Do artigo 98 Do regimento interno Desta igreja E a casa de leis Vem requerer a mesa Após a anuência Do soberano plenário Gilberto Fialho Composto pelos nobres pares Desta casa Que seja enviado Correspondência A gerência local Da Coelba Em Léus Solicitando que seja Removido O transformador Em frente A residência De número 341 Da rua das Orquídeas No bairro Teotônio Vilela Sala das sessões 22 de março 2017 Vereador Ivo Evangelista Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Requerimento